Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Dani Alves e hoje eu vou ensinar você a transformar seu microfone e seu notebook em um karaokê. Você tem encontrado dificuldade em configurar o seu microfone para que ele possa se transformar em um karaokê? Eu estava com essa dificuldade, eu conectava o meu microfone, mas ele reconhecia o áudio, mas não saía o áudio na minha TV, porque eu uso o cabo HDMI para transmitir o áudio, para reproduzir o áudio, na verdade, através da minha TV. Então você vai precisar de um microfone, pode ser qualquer microfone que você tenha. No meu notebook existem duas entradas, que é uma entrada para microfone, que é essa entrada aqui, e uma entrada de fone de ouvido, que é para reproduzir. E também tem uma entrada HDMI, que é se eu quiser colocar na TV. Então eu conecto esse cabo no HDMI, conecto na TV, para que ele possa reproduzir a minha tela. No meu notebook e a outra ponta na TV, para reproduzir o meu áudio na TV, eu conecto o meu microfone, o meu microfone ele tem essa ponta P2, que é a mesma ponta de um fone de ouvido, só que nesse caso eu vou introduzir aqui na parte de microfone, ok? Então ele vai ficar conectado aqui, esse é o cabo do meu microfone. Se o cabo do seu microfone não tem uma entrada P2, você pode providenciar esse cabo numa eletrônica, e aí você faz do tamanho que você quiser, 2 metros, 3 metros, e aí você informa lá para o vendedor que você quer uma entrada P2, ou então você pode comprar um adaptadorzinho, vamos dizer que a sua entrada seja P10 ou Canon, você tem sim a opção de ter um adaptador mais ou menos desse tamanho, e aí ele vai ter essa entrada P2 e do outro lado para conectar no P10 ou Canon, ok? No meu caso aqui eu optei em fazer um cabo com essa entrada P2 e ele fica aqui na entrada do microfone. Ele é agora conectado, eu tenho que configurar no computador para que ele possa reproduzir o áudio. Lembrando que você precisa escolher qual aparelho você vai reproduzir esse áudio. No próprio notebook já tem uma caixa de som e um microfone interno, então eu preciso configurar para saber onde vai ser reproduzido esse áudio, se é através da TV, vou precisar desse cabo HDMI, ou então através de um fone de ouvido, ou uma caixa de som também. É só colocar aqui o cabozinho P2 na caixa e o fone de ouvido aqui para sair o áudio. Pronto, eu estou aqui no meu computador e a tela está sendo transmitida, a tela do computador está sendo transmitida para a minha TV pelo cabo HDMI, tá? Então você providencia um cabo HDMI se você não tem, para que seu áudio possa ser transmitido através da TV, e aí você vai ter uma visibilidade melhor da letra, para você ampliar a tela, né? Tudo que você reproduz no seu notebook vai ser reproduzido na tela da TV. A minha dificuldade em relação a transformar o meu microfone, o meu notebook para se tornar um karaokê, era porque eu colocava o microfone, só que o áudio não saía. Então eu descobri que é uma configuração, e que se você não fizer essa configuração, o seu áudio do microfone não vai ser reproduzido no microfone nem na TV. Tá? Então eu vou ensinar para vocês agora como configurar. No seu computador, você vai ter que procurar essa partezinha assim de som, ó. Ele tem tipo um fonezinho. Você clica com o botão direito do mouse, procura essa parte aqui, sons, tá? Se ela não tiver, você pode dar uma pesquisada aqui no seu computador, nessa partezinha aqui amarela. O meu é o Windows 8, então... Você dá uma pesquisada dentro do seu computador, essa parte de sons. Você clica com o botão direito do mouse e ele vai aparecer, depois você clica com o botão esquerdo para ele te dar essas opções. Nessas opções aqui, você vai em... Nessa parte de reprodução, você escolhe, né, onde você vai reproduzir seu áudio. Aqui mostra Samsung, porque é a minha TV. E alto-falante, se eu tivesse... Tem o alto-falante, na verdade, aqui do meu computador. Ou então, se você quisesse colocar um fone de ouvido, todas essas opções, quando você conecta, ele vai aparecer e você seleciona qual você quer. Então, no meu caso, eu vou reproduzir na TV. Então, já está aqui selecionado o Samsung, que é a minha TV. E gravação é onde está seu microfone. Você percebe aqui, ó. Esse daqui é o do meu notebook. E esse daqui é o do microfone, que eu conectei agora com a entrada P2, tá ok? Ó, eu falo no microfone e ele fica lá mixando. Só que ele não sai áudio. Então, essa é uma configuração que a gente vai fazer agora para que o seu microfone possa reproduzir. Nessa parte de microfone, você vai clicar com o botão direito do seu mouse e vai aparecer propriedades. Propriedades, eles têm várias configurações que você pode fazer do seu microfone. Você vai nessa segunda opção aqui, escutar. E aqui está a solução para que o seu microfone possa ser reproduzido através ou do computador, de uma caixa de som ou da TV. Você marca essa opção, escutar o dispositivo, coloca aplicar e depois ok. E depois ok de novo para fechar a tela. Então, você vai perceber que o seu microfone agora vai ser reproduzido através do áudio. Está saindo lá na minha TV. Então, é só ligar o seu karaokê, a música que você quiser, você pode procurar aí no seu computador. Coloca no YouTube a música que você quer, na versão karaokê, e conecta seu microfone e sai cantando. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo se você sentiu alguma dificuldade de fazer essa configuração e muito sucesso para você. Obrigada por fazer parte desse canal. Eu sou Daniel Alves e encontro você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus